O terror dos modinhas Lembra daquele dia que cê desacreditou Eu passei na sua rua pra mim você nem olhou Se for falta de dinheiro calma que o mundo giro E todas suas amigas no cardápio já entro Agora eu passo na sua rua e já nem te olho mais Enquanto eu acelero mais cê vem correndo atrás Virou prejuízo dando trabalho pros pais Não adianta ligar que hoje eu não te quero mais Agora vai chorando, sua amiga deslizando O bravo tá sentando, de nave ela tá andando O plaque tá sobrando, a vida foi mudando E quem desacreditou, hoje tá me acompanhando Cansei de sofrer, hoje não corro mais atrás Já teve sua chance, prefiro os nóia que nóis Então pega lá no topo de BMW, bem veloz Antigamente era zoador, de quem tá zoando é nóis As piranha me dando, nóis tá selecionando Do motel chega exalando Pra aparecer no status ela vem sentando Amiga comentando, marques e tá portando E o vizinho fofoqueiro, falando que eu tô roubando Falando que eu tô roubando Dois de quem tá zoando é nóis Dois de quem tá zoando, tá zoando, tá zoando é nóis Lembra daquele dia que cê desacreditou Eu passei na sua rua pra mim você nem olhou Se for falta de dinheiro, calma que o mundo girou E todas suas amigas no cardápio já entrou Agora eu passo na sua rua e já nem te olho mais Enquanto eu acelero mais cê vem correndo atrás Virou prejuízo dando trabalho pros pais Não adianta ligar que hoje eu não te quero mais Agora vai chorando, sua amiga deslizando O bravo tá aceitando, de nave ela tá andando O plaque tá sobrando, a vida foi mudando E quem desacreditou, o dia tá me acompanhando Cansei de sofrer, hoje não corro mais atrás Já teve sua chance, prefiro os nóis aqui nós Então pega lá no topo de BM, bem veloz Antigamente era zoador, de quem tá zoando é nóis As piranha me dando, o nóis tá selecionando Do moto eu chego exalando Pra aparecer no status ela vem sentando Amiga comentando, Marquise tá portando E o vizinho fofoqueiro, falando que eu tô roubando Falando que eu tô roubando Dois de quem tá zoando é nóis Dois de quem tá zoando, tá zoando, tá zoando é nóis B.J. Ruivo, El Fenomenon O terror dos modinhas Lembra daquele dia que cê desacreditou Eu passei na sua rua, pra mim você nem olhou Se for falta de dinheiro, calma que o mundo giro E todas suas amigas no cardápio já entro Agora eu passo na sua rua